Estou exaltado. Atenção. Vija. Sequei a... O que é que dá pro clã? Vai dar barra... 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 Vai dar merda. E sai, velho! Vem correr o mundo! Vai pra faixa, leve da cara! A queixada, meu amor, não é mentira Criado do doutorado. Depois acreditou, entendeu? Na hora das segundas, né? Que posteriormente... Ei, ela brigou que tu chegou tarde em casa, ela brigou? Quem? Tua mulher. Não, macho. Minha mulher lá em casa é tudo na base do diálogo. Ah, lá em casa também. Não, macho. Não, macho. É, desse cara que tá ali no quarto Pô, hein? Pô, ó, ó. Tentando se chocar Pô, ó, ó, ó. Pô, ó, ó, ó. Pô, ó, 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 ó. Pô, ó. Pô, ó, ó. Pô, ó. Pô, ó. Pô, ó. Pô, ó. Como que não tava me perguntando, tá só daí? Não, toque o urso, toma o urso Não quer não, não quer comer Não, não, não quer comer Agora você Ficou com medo Te amo mas não quero Depois de uma dessa, é nada Deixa eu passar senhor Eu sei algum Passa então Passa que eu vou passar pra lá Passa Passa Chegou o final de semana em coxinha A gente tá como... Na maldade, na maldade Comendo manda do sal né Porque manda não falta Aquele menino que... Ela tem assim, assim Tem fotos dos pés de me ouvir Desculpa Escolho Pés de me ouvir Eita, pés todo em cascada de arroz Não, não pode... Cala a boca Cof 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 se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aquele like, fortaleça a nossa